Ei, tenho a vida como tava Estico a guita, a dica aqui é tela como tava Um gajo anda a queimar fitas pra ter guita como tava Andar a plantar comida pra não poder comprá-la Ei, tenho a vida como tava Estico a guita, a dica aqui é tela como tava Um gajo anda a queimar fitas pra ter guita como tava Andar a plantar comida pra não poder comprá-la Ei, aqui a guita mantém escrita a lei Quem é que não evita deixar esta vida a meio? Tô tipo a peiar vidas e nem vivo nunca sem Andar a vender chiclas como se isto fosse um recreio Ando a viver sempre como sou Parvo e complicado como se eu fosse um avô A cena é viver pobre e pra ser pobre como sou É preciso tu perderes algumas horas de sono Um gajo anda a virar frangos tipo canas Sempre como ofetio tipo gangos de vinte damas Nem penses em guita e aí que tu te enganas Um gajo anda a viver pobre tipo guita porcelana Ei, tenho a vida como tava Estico a guita, a dica aqui é tela como tava Gajo anda a queimar fitas pra ter guita contada Andar a plantar comida pra não poder comprá-la Ei, tenho a vida como tava Estico a guita, a dica aqui é tela como tava Gajo anda a queimar fitas pra ter guita contada Andar a plantar comida pra não poder comprá-la Não vou pagar rodadas nem vou aclar a ninguém Andar junto a moedas pra encher o co alguém Caga nas caravanas, passam e nem dá um blé Eu só vejo pinchers a ladrar contra uma alcateia Última ceia na assembleia e nós sem convite Tanta barriga cheia e nós aqui cheios de apetite Guita suja paga contas porque emprego não existe Isto nunca foi preguiça foi cansaço de quem insiste Anda um gajo a pagar renda numa casa que é a sua Espera que o curso renda pra não acabar na rua Se disser que tô na merda, ninguém vai querer cheirar É só fodas sem preserva Sente a guita pra abortar, sente a guita pra manter Uma vida nova no lar, a casa não é bonita e se chover dá pra nadar Yeah, c'est la vie mon ami, je crie la vérité Se estivesse bom e si, ninguém tinha banho nem Ei, tenho a vida como tava Estico à guita, a dica aqui é tela contada Gajo anda a queimar fitas pra ter guita contada Andar a plantar comida pra não poder comprá-la Ei, tenho a vida como tava Estico à guita, a dica aqui é tela contada Gajo anda a queimar fitas pra ter guita contada Andar a plantar comida pra não poder comprá-la No chão piso, tudo liso à espera que o cheque cheque Chegam cartas com o viso que vou perder o aconchego Um som da água Tchau 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 O que é isso?